Que puta mania, não chega boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Contra-ataque, le comete la falta Alain Aí está, balonaza que le mete Alain Por aí já le marca na ropa Vai, 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 pra frente Arrasta, arrasta Arrasta Caralhos 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 Agora ela vai sobrar para o Tirolipa. Hein, ganha no combate o Tirolipa. Falta, falta para expulsão, falta para expulsão, falta para expulsão. Se chamar o braço. E o apartamento do médico em campo, urgente. Urgente. Calma, 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 calma. E aí, Will. Olha pra ele. Erra, erra, erra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. E aí, Will. E aí, Will. Crackle logo. Regrava ele mini, grava ele. Não até. Ah, ah 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 A mulher vai passar, a bala fica doida agora Isso, gol, gol, valeu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Taca o caralho Tira só isso aí Retiração Já venço o livro Pedalou, vai bater, vai bater Arrasa Caralho 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 I odio quando estou Se não está no nome E aí, e aí, e aí... E aí E aí Não E aí Vam pro jogo subir o Caio Vai sobrar ainda Caio Alaba Vamos ver, ficou com o Caio Pisa nela Caio Que isso, que isso Eita Isso não pode não, caiu na lama Segura aí, segura aí Caramba Era a América Metindo no serviço Cabezazo de Moisés Caramba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.